Força! 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 Ah! Cadê todo mundo? Me deixando sozinho aqui! Ai, galera! Joga o disco! Vai! Joga pro Gui! Joga pro Gui! Joga pro Gui! Opa! Caiu aqui! Que isso! Olha só pra isso, gente! Como que isso foi aparecer aqui? Falando nisso, olha, mas eu encontrei essa carta do Coringa! Será que é dos vilões? Olha! Olha! Olha aqui! Não acredito! Será que eles estão na casa de novo? Será? Mas a gente precisa de um mapa pra saber a localização deles dentro da casa! Megas! Só vocês podem nos ajudar! De novo, vai! Vai, vai, vai! Tenta, tenta, tenta! Vai! Hashtag Megaloucos! Hashtag Megaloucos! Vai! Vai! Toca aí! Ai! Conseguimos! Conseguimos um mapa! Tá aqui! Da localização dos vilões dentro da casa! Olha! Realmente! O taco da Granny! No Coringa! No Coringa! Tu achou a carta dele! Espera! Então, será que é o Freddy Krueger também? Deve ser, né? Porque esse chapéu parece muito o dele! Então vamos lá! Vamos acabar com esses vilões! Vamos! Vamos lá, Gael! Vamos, Gui! Deixa eu ver aqui! A gente precisa saber a localização da Granny na casa! Pega aí, Gui! Ok! Vem! Ah! Ela tá pra cá! Tá indo pra lá! Ah! Olha aí! A Coringa tá ali sentada! Tá jogando! O que a gente vai fazer? Não sei! Tá na cabeça dela! Tá na cabeça dela! Tá na cabeça dela! Vai! Meu Deus! Corre! Meu Deus! Corre! Corre pra fora! Rápido! Ele tá abrindo! Calma, calma, calma! Espera! O que é aquilo? O que é Grinda? Se transformando? Clado! Corre! Vai! 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 Vai, vai! Corre! 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 Bem-vinda, Gwenny! Ela tá vindo na nossa direção! A gente precisa fugir dela! Vai, Gael! Corre! 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 Vai, vai, vai Vai, vai Rafa, Rafa Ela tá vindo Não, não, não Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Vai, vai, vai 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 lá pra frente! Vai! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Ela vai desalcançar! Calma! Espera! Não! Espera! A gente precisa fazer um plano! Alguma coisa! A gente não pode ficar fugindo da Granny o tempo inteiro! Pensa aí! Eu já sei! A gente pode botar ela de volta no jogo! Isso! Mas pra isso a gente precisa pegar o celular Que tá lá na mesa de vidro! É! A gente chama a atenção dela pra lá E depois a gente chama a atenção dela de novo A gente empurra ela pra dentro do jogo! Tá! Eu vou me esconder daí depois E eu pego ela pra trás! Ela vem vindo! Ela vem vindo ali! Vai aqui Granny! Vem! Vem Granny! Vem! Vem! Corre! 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 Vem Granny! Vem Granny! Vem Granny! Vem Granny! Aqui! Aqui! Aqui tá o celular! Agora a gente precisa chamar a atenção dela! Granny! Granny! Vem! Vem aqui Granny! Vem Granny! Vem Granny! A Granny tá vindo! A gente precisa colocar nosso plano em prática! Vem Granny! Vem Granny! Vem Granny! Vem Granny! Ai meu Deus! Ela é muito forte! Ai! Me ajuda aqui! Me ajuda aqui! Me ajuda! Vai ganhar o celular! E curra! E curra! E curra! Vai! Vai Granny! Ai eu tô forte! Vai! Aaaaah! 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 Ela sumiu! A gente conseguiu derrotar a Granny! Muito bem! Para! Menos um! Agora a gente precisa ir atrás do outro vilão que tá na casa! Mas devagar! Que vai ser muito mais perigoso! Vamos cá El! Devagar! A gente precisa pegar o mapa! Devagar! 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 Vem aqui! Elimina Granny! Elimina Granny! Então pela localização do mapa O Coringa está na cozinha! Então a gente vai atrás dele! Ok? Vamos lá! Bora lá! Acho que eu pego! Vamos lá! Devagar! 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 Cuidado que o Coringa ele tem 500 mil cartas na manga! Olha! Não tem nada aqui! Vai pra lá! Vai pra lá! Ele nos enganou! Vamos voltar! Vai! Vai Gael! Devagar! Devagar! Cuidado que tá ali! Coringa! A gente precisa de um plano para tirar o Coringa! Coringa da casa! Muito bem! Ah! Eu cheguei um plano! A gente dá a volta na casa! A gente usa o gaiô de risca! Vai correndo para a porta! Passa por baixo das pernas do Coringa! Quando a gente vai dar a volta! A gente empurra ele para fora da casa! E tranca a porta! Tá! É um bom plano! Vamos tentar assim então! Vai Gael! Tua vez! Vai! Brilha! Coringa! 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 Olha! Vai por cima antes! Vai evaporando! Agora sim! Vai! Coringa! Vai historicamente! Vai! ы! Ai, ai, o que que tá fazendo aqui na nossa casa? Sai daqui, sai! Meu Deus! Seu cobalhão! Não voltou mais aqui! Nossa, tá muito pesado! Vai! Pra que eu vou fechar a porta! Ai! Força, força! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ai, yes! Conseguimos derrotar mais um delão! Agora vamos pro próximo do macro! Vamos, vamos no muro! Caiu! Risca, risca o Coringa, vai! Elimina! Já era o Coringa! O Fred Kruger tá lá no fátil! Então vamos atrás dele! Mas com todo cuidado! Vem, Gael! Vem! Vem lá! Devagar, gente! Vai! Pode passar! Vamos! Vai, 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 vai! Calma! Escutei um barulho! Escuta-se! Ah! Cadê todo mundo? Me deixando sozinha aqui! E agora? O Fred Kruger tá aqui? Meu Deus! Ué! Mas cadê todo mundo? Que barulho é esse? Ah! 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 Olha aí galera, eu acho que ela tá louco pra fazer o Freddy Krueger. Vamos tentar acordar ela. Ai não mãe, é só um sonho. É só um sonho. Valéria. É só um sonho. Valéria, acorda. Socorro. Valéria. Não foi de novo. Acorda. Valéria. O que é isso Valéria? É o Freddy Krueger. O que eu tô fazendo com a mão dele? Eu tava no pesadelo dele. E isso foi real. Mas a gente conseguiu derrotar o Freddy. Mas eu fiquei com a luva dele. Por que será? Eu não sei. Mas a gente conseguiu derrotar os vilões. Então Megas, se vocês gostaram, já vão deixando muito, muito, muito like. E o principal, se inscreva no canal pra não perder mais nada. Então se inscreva agora. Mega Loucos, ativa! E aí E aí E aí E aí E aí E aí